Essa ficha técnica para artesanato, corte, costura, marcenaria ou qualquer outro tipo de trabalho artesanal calcula tudo sozinha de forma automática em menos de um minuto. Se você trabalha com algum desses produtos, você precisa de uma ficha técnica dessa. Ela pode ser usada no celular, no tablet ou no computador e vai facilitar muito sua vida. Você pode acessá-la de qualquer lugar a hora que quiser e consultar o preço dos seus produtos. Para preencher é muito rápido. A gente vai vir nessa aba aqui embaixo de cadastro de matéria-prima. E aqui a gente vai preencher toda a matéria-prima que a gente utiliza. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Esses valores são fictícios, apenas para exemplificar. Então, não leve em consideração esses valores. E você vai vir aqui e vai preencher cada matéria-prima que você utiliza. Vou colocar um exemplo aqui. Cola branca. A gente vai vir aqui e vai colocar o preço. R$10,00. Esse preço é um exemplo. E a quantidade que vem na embalagem. Por exemplo, a embalagem vem em 1000 ml. Então, 1000 ml. E aí você pode observar que a gente sempre vai trabalhar com a menor unidade de medida. Então, se o seu produto é por litro, você vai colocar ml. Se ele é por metro, você vai colocar centímetros. Se ele é por quilo, você vai colocar grama. Isso para a gente ter uma precisão maior na hora do cálculo. Tá bom? Então, é só você vir e colocar aqui a quantidade que vem na embalagem que você compra. E a unidade de medida dele. E qual é o preço. Feito isso, você vai preencher aqui. Se você paga algum imposto, você vai colocar aqui quantos por cento de imposto você paga. Se você não paga nenhum imposto, você vai colocar zero. Se você tem vendedor ou se você vende no Mercado Livre, no Elo 7 ou qualquer outra plataforma que cobre uma comissão de venda, você vai colocar aqui essa porcentagem. Por exemplo, no Mercado Livre, cobra 16%. Então, eu venho aqui e coloco 16%. Se não tem nenhuma comissão, pode colocar zero. Custos fixos, você vai somar todos os seus custos fixos mensais. Como água, luz, telefone, internet. Ou qualquer outro custo fixo que o seu negócio tenha e dependa para funcionar. Tá bom? Então, você somou tudo. Deu R$500,00. Você vai vir aqui e vai colocar R$500,00. Se você somou tudo e deu R$300,00. Vem aqui e coloque R$300,00. Nos custos variáveis, você vai colocar aqueles custos que, porventura, possam ter em alguns meses ou alguns períodos especiais. Por exemplo, no Natal, você tem um custo extra de R$100,00. Então, você vem e coloca aqui R$100,00. Com isso, a ficha técnica vai atualizar o preço para você que deve ser vendido naquele período. Tá bom? Acabou aquele período, você vem aqui e coloca zero. Agora, a gente vai vir aqui para o seu tempo de trabalho. A gente já preencheu os valores importantes e o cadastro de matéria-prima. Agora, a gente vai vir para o seu tempo de trabalho e vai colocar o total de horas trabalhadas por dia. Se você trabalha sete, cinco, você vai vir aqui e vai preencher. Total de dias trabalhados na semana. Você vai colocar aqui se são cinco, se são seis. E o salário mensal que você quer ter. Ah, eu quero ter um salário de R$2.000,00. Então, vem aqui e coloque R$2.000,00. Ah, não. Eu quero um salário de R$1.300,00. Então, vem aqui e coloque o salário de R$1.300,00. Lembrando que o valor que você colocar aqui vai impactar no preço final do seu produto. Então, a gente tem que colocar um valor consciente aqui para que o produto não fique com o valor exorbitante. Porque se eu vir aqui e colocar R$15.000,00 de salário mensal, o custo do meu produto vai ser muito alto para poder suprir esse valor. Tá bom? Feito isso, a gente vai vir na próxima aba aqui que é o cadastro de produto. Você vai dar dois cliques aqui embaixo. Vai escrever o nome do seu produto. Aqui em cima também. É só apagar aqui e escrever o nome do produto. Feito isso, eu coloquei um produto de exemplo aqui. A matéria-prima que eu vou preencher aqui é só exemplo. Então, não leve em consideração o nome do produto com a matéria-prima. Você vai vir aqui e vai selecionar a matéria-prima que você já preencheu lá. Então, quando você clicar na setinha, já vai aparecer aqui toda a matéria-prima cadastrada. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar setinha, massa de biscuit, cola branca que eu já tinha selecionado aqui. Vou pegar aqui rolo de lã. Então, coloquei. Feito isso, eu vou colocar só a quantidade usada na produção. Então, para eu fazer esse produto, eu vou usar 20 centímetros de lã. Então, ele já calculou tudo aqui para mim. Ele já puxou a quantidade que vem na embalagem, qual a unidade de medida, qual o preço. E calculou também o custo que eu vou ter de material desse produto específico. Então, você consegue ver aqui também, para esse produto, quanto eu estou gastando de cada material. E aqui embaixo, você tem o valor total do seu custo de material. Depois que você fez isso, preencheu aqui toda a matéria-prima usada para esse produto, você vai vir aqui em informações importantes e vai colocar o tempo para fazer a produção em minutos. Então, se você gasta 50 minutos para fazer esse produto, você vai colocar aqui. Ah não, eu gasto 15 minutos. Então, você vem e coloca aqui. A margem de lucro que você vai trabalhar para esse produto. Lembrando que essa margem de lucro não tem a ver com o seu salário mensal. O salário mensal é o prolabore. É o quanto você vai tirar todo mês para você. Essa margem de lucro aqui vai ser lucro para a sua empresa, para um capital de giro, para reinvestir no seu negócio. São coisas diferentes a margem de lucro do seu salário mensal. Então, o seu salário mensal é o que você vai tirar todo mês. Essa margem de lucro aqui é outra coisa. Depois, se você tem cartões, tags e embalagens, você vai vir aqui e vai preencher qual o custo desses cartões, tags e embalagens. Ah, é um real. Então, vem aqui e coloca. Ah não, não tem. Então, eu coloco zero. Outros custos. Ah, esse produto aqui eu tenho uma fitinha que custa 10 centavos. Então, eu venho aqui e coloco 10 centavos. Desconto para o centro. Alguns casos, tem pessoas que trabalham com venda de 100 unidades, como lembrancinhas para festa e etc. Se for o caso, você pode querer dar um desconto para 100 unidades e vir aqui e colocar. Eu dou 5%. Então, eu coloco 5 aqui. Ah, eu não dou nada. Então, bota zero. Mas, se caso você trabalha com venda por cento e queira dar um desconto, você vem aqui e coloca o valor. Rendimento por padrão é 1, porque a gente sempre vai procurar preencher aqui esse cadastro para fazer 1 unidade de produto. Mas, em alguns casos, você pode precisar fazer, você pode precisar preencher um cadastro que renda 10 produtos. Então, se for o caso, você vem aqui e coloca rendimento 10. Mas, por padrão, é 1. Tá bom? Aqui você não vai preencher nada, porque já faz parte do cálculo. Aqui é só para você visualizar, tá? Você tem seus custos de materiais, outros custos e tudo detalhado aqui para você entender quais são os custos do seu negócio. Depois disso, você já tem aqui o preço final de venda para unidades. Ou seja, cada unidade você vai vender a R$6,52. Aqui você tem o custo, que foi R$2,81. Você tem o lucro, que foi R$3,71. E a margem, que foi de 56,96%. E, se for o produto que você venda por cento, você vai ter aqui o valor de 100 unidades, que é R$586,63, com um custo de R$282,52 e um lucro de R$306,01, com uma margem de 52,18%. E aqui embaixo a gente tem dois gráficos para você visualizar aqui também e entender onde está sendo o maior custo para esse produto. Isso aqui vai te dar uma visão de negócio para você procurar diminuir os seus custos, tá bom? Nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente observa que o custo de materiais ocupa a maior parte do custo desse produto. Se você olhar aqui, o custo de materiais também está ocupando a maior parte. Depois vem o custo de horas e outros custos. Ou seja, nesse produto específico, para eu diminuir o custo dele, eu poderia focar em matéria-prima mais barato. De repente, encontrar um outro fornecedor. Porque é aqui que está o ponto para eu conseguir um custo menor e, consequentemente, uma margem de lucro maior. Se a gente mudar aqui, por exemplo, o tempo para fazer a produção para 150 minutos, o preço vai mudar e a gente consegue ver aqui que o custo de hora seria o maior. Ou seja, nesse caso aqui, para a gente tentar conseguir um custo menor, seria pensar em alguma forma de reduzir esse custo de hora. Seja com um maquinário, seja produzindo de outra forma. Isso aqui reduziria o custo do produto, porque a gente gastaria menos tempo para produzir. Então, a gente consegue ter uma visão. Vamos voltar aqui para 15, como a gente tinha feito o exemplo. E aqui a gente tem outros custos que é muito pequeno, então não representa muita coisa. Quem trabalha com madeira, com tecido e precisa calcular o corte da peça, a gente tem esse campinho aqui também. Se você não trabalha com cálculo de corte, você pode ignorar. Isso aqui é só para quem trabalha. Você pode vir aqui e colocar a largura da peça, por exemplo, sempre em centímetros. Então, largura da peça 100 centímetros, 1 metro. Comprimento da peça 300 centímetros, 3 metros. Posso vir aqui e mudar para 4 metros, 400 centímetros. E a largura do corte que eu preciso é de 12 por 15. Aqui ele já vai calcular para mim o total de peças que eu consigo fazer com esse corte. Isso aqui vai facilitar bastante também para você ter uma ideia do cálculo de corte do seu produto. Mas se você não trabalha com cálculo de corte, é só ignorar isso aqui. Então, aqui a gente já tem um produto preenchido. Você já finalizou aqui e quer cadastrar mais um produto? Clica com o botão direito aqui no nome do produto e duplicar. Feito isso, ele já duplicou esse produto. Você pode fazer isso quantas vezes quiser. Se você tem 100 produtos, 200 produtos, você pode fazer. E você vai ter uma abinha para cada produto. Feito isso, você dá dois cliques aqui no nome. Muda o nome do produto. Vou colocar aqui bermuda jeans, por exemplo. Mudei. Vou vir aqui em cima. Vou alterar também. Bermuda jeans. E aqui eu vou selecionar a matéria-prima que já está cadastrada. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou colocar a quantidade de dados na produção. Vou alterar a margem de lucro. O tempo para fazer a produção em minutos. E essas outras configurações aqui, caso tenha. E pronto. Já tem o preço do produto. Feito isso, rapidamente você tem o preço de todos os seus produtos. Quando mudar o preço de uma matéria-prima, por exemplo. Você só precisa vir aqui. Cola PVA. Aumentou para 11. E 98. Pronto. Você colocou aqui. Todo produto que tiver cola PVA. Ele vai atualizar automaticamente o preço de venda para você. Então isso vai facilitar muito o seu trabalho. A gente está com valor promocional. Então você aproveita. Garanta a sua ficha técnica automática de precificação para artesanato. Porque eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Algo. Essa linha Parlamentar é muito difícil. Ela será uma ficha técnica automática. Porque eu tenho certeza que vai ser